Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vizinho pra vocês. Eu tava em live, tem um tempinho já essa live, tem duas semanas atrás, eu nem tava com a câmera nova ainda, tava com a outra webcam, tava nem com a mesa nova, tá ligado? Então tá um pouco diferente do que tá agora as lives, tá ligado? Só que eu recebi um desafio, que eu tinha que fazer a estratégia do Guardião Sanguinário ao vivo, e se eu conseguisse eu ganharia 5 mil bits. Daí eu falei, pô, bora fazer essa pemba aí, mano. E daí eu escolhi a Nurse pra fazer, tá bom? E mano, na moral, foi a melhor estratégia que eu já fiz, tipo, foi incrível, a melhor partida dessa série vai ser essa, tipo, tá muito bom. Eu fiz outra dessa em live, que vai tá saindo no canal aí muito em breve, eu vou tá postando qualquer dia aí. E tô fazendo essa introzinha aqui só pra vocês entenderem, que é o mesmo vídeo lá da estratégia do Bloody Warden, só que eu fiz ela ao vivo e foi inacreditável o que aconteceu, mano. E sem mais enrolações, bora pra partida. Eu vou tentar fazer isso aqui em live, vamos lá. Provável que eu não vou conseguir de primeira, se eu conseguir de primeira vai ser muita cagada. Mas a gente vai tentando até conseguir, vamos lá. Eu tenho que fingir que eu sou uma merda, por quê? Eu não preciso ser uma merda completa, ninguém tem DS. Eu não preciso ser uma merda completa, tá ligado? Mas eu tenho que fazer eles acharem que eu sou bobão pra eles não desconfiarem de nada, tá ligado? Então eu tenho que, tipo, errar uns hits doido aí, eu tenho que ficar andando pra eles não esperarem, tá ligado? Errar uns long hits, vamos lá que essa perna vai dar certo, mano. Apenas WKKK Apenas W, é, a bagulha é doida. Eu vou dar uns blinkzinhos e tal, fingir que eu vou. Aqui, eles acham que eu sou um idiota, só com isso aí. Pronto, viu? Mano, eu sei ser horrível, velho. Eu sei ser horrível, fica tranquilo. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar uns blinkzinhos ainda, só que por enquanto não. Eu tenho que trabalhar aqui. Viu, viu? Perfeito. Eu calculei a hora que eu ia errar, mano. Isso é bom. É isso, é isso, é isso. Perdidão, perdidão. Nem tem ninguém aqui, perdidão. Eu jogando de nul, sai. Olha, eu vou ser emite, meu lindo. Se ligou, se ligou, se ligou, se ligou, se ligou. Se ligou, se ligou. Se ligou no bagulho? O bagulho é doido, hein? Ó, pra quem... Se algum de vocês faz o que eu tô fazendo nessa partida, repensem. Tudo que eu fiz aqui não é pra vocês fazerem, tá? Eu dei um blink muito certo aqui. Eu tive que errar o long hit. É isso, é isso. O engraçado é se é um viewer meu, né? Daí ele sabe que sou eu. E tá com aquele emoji do palhacinho. É isso, é isso. Esse hit também era bem fácil de eu dar. Agora eu vou fazer o que nunca se faz, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Nunca faz isso. Ainda mais com a nurse, né? É só eu pegar aqui, ó. Bum, acabou. Caiu. É, obviamente. Tá, agora eu vou enganchar ele. Sem dar o blink, ó. Pronto. Bracinho de dinossauro. Qualquer um sabe fazer isso, né? Até quem é rank 32. Se vocês tiverem o mesmo desempenho do Souza nessa partida dele, eu tenho ganho. Kaká. Olha por 120, mano. Muito obrigado. É, não, não. É que eu... É que eu... É que eu... É que eu... É que eu não... É que eu não dá, não dá, não dá. É que eu quase matei ele. Eu só queria errar. Quase que eu derrubei ele. Eu ia acertar esse, mas eu não quis, senão eu ia ficar... Sei lá. Eu ia ser um blink muito bom pra quem é muito ruim. Ah, tá. Não, essa aqui já é idiotíssima. Ah, ok, ok. Também não posso ser tão idiota assim. Pronto. Um só não tem problema. Um só não tem problema. Caguei, caguei. Um só não tem problema. Um só não tem problema. Tá suave. Pronto. Todas as vezes que eu dou blink, eu tenho que dar o hit. Porque é assim que não esses iniciantes acabam fazendo ali. Sei lá, eles acham que tem que dar hit e dar. Mas não é certo dar o hit. Você tem que ver se tu vai acertar. Pra daí dar o hit. Acho que elas estão ruxando o gem bem. Então tá suave por enquanto. Não fizeram o gem lá. Bora lá, mano. Tô nervoso. Ai, meu Deus. Bora, deixei eles rolar no gem. Aí, eu fui. Vou embora agora. Pronto. Perfeito. Perfeito, mano. Perfeito. Não tem como desconfiar. Dá o fake window. Dá o fake window. Boa, 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 boa. Perfeito, mano. Pronto. Esse hit aí deu pra ver que foi cagada a minha. Pronto, pronto. Bora, bora. Bora, bora, bora. A janela, não. O cara dando o fake window. Se ele deu o fake window, se ele deu o fake window, então quer dizer que ele acha que eu sou uma merda mesmo. Perfeito, velho. Bora lá, bora lá. O foda é que eu posso estar fazendo isso tudo e depois acabar não dando certo. Mas é isso. Essa série é isso mesmo. Beleza. Pula a janela. Eu pulei. Eu pulei a janela ali. Ah, eu dei um blinkzinho normal só. Beleza, blinkzinho aqui. Tranquilo, blinkzinho aqui é simples. Vou chutar o gen... Não era pra ter chutado o gen, na verdade. Alguém voltou pra cá? Não era pra eu ter chutado o gen. Agora que eu me toquei. Foi instinto, mano. Acabaram de vir lá também, whatever. Tá, agora é o seguinte, mano. Eu não posso... Eu não posso não ter ninguém aqui na minha mão, né? Perfeito. Eu não posso não ter... Eu não preciso enganchar ninguém. Foda-se agora. Vou ficar deixando no slug pra eles não desconfiarem, tipo... Pra eles não acharem que eu sou uma pessoa que só fica dando no slug mesmo, tá ligado? Eu vou fingir que eu não sei pegar. É isso, ligar o gerador. Tá, eu não quis bater nele pra fingir que eu não sei. Ok, tá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Será que eles abrem a porta? Agora eu vou tentar dar o blink. Beleza. Eu posso agora tentar derrubar esse cara. Deixo aquele Bill lá. Beleza, deixa esse cara aqui que o Bill tá mais perto da porta do que esse cara, tá ligado? Então vai ser mais fácil proteger esse cara do que o outro Bill. Fiz que eu não sei pegar. Pronto, viu? Dá um hitzinho. Aí acha que é o... o botão do hit é o botão que... é o botão de pegar. Abrindo! Abrindo a porta! Abrindo a porta, família! Abrindo a porta! Abrindo a porta! Tá com medo. Eles vão vir confiantíssimos pra salvar esse cara, mano. Você não pode deixar salvar. Ele tá até aqui num lugar que dá pra proteger muito bem, velho. ficar pulando janela. Derrubei e foi a fengue. Eu fiz... O cara só deu 10 de raio. Tá dando esse... Só trocou com o Bill. Eu tinha que errar ele. Não podia deixar dois no chão, tá ligado? Não sei pegar, não sei pegar. Se ela tiver unbreakable, eu vou... Não, mas tá tudo. Eu sou uma nurse. Eu posso dar um blink aí. Vou me pegar ela. Vamos lá, vamos lá. Ainda não posso enganchar ela. Eu vou fugir que sei lá. Ela sabe... Sabe quando tá confuso? O filho fica tipo... Ahn? Ai, meu Deus. Ela vai pra palha. Isso é perigoso. Eles podem pegar e querer ir embora, mano. E foda-se. Eu acho que eu já posso enganchar ela, mano. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui, velho. Eu acho que eu consegui, mano. Eu não tenho certeza, velho. Eu acho que eu consegui. Eu acho, hein? Eu acho que eu consegui. Eu só 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 acho que eu consegui. É do Brasil. eu consegui de primeira velho meu deus era boludo então deu certo porque não deviam me conhecer de primeira sozinha de primeira velho que que foi isso você tá doido velho da pra fazer um funk obrigado pela 5 mil bits de novo nossa muito obrigado pelo seu apoio mano se não fosse ano eu não teria feito isso em live mano porque em live é muito complicado com os segundos de primeira velho gg pra quem tá vendo isso aí no youtube obviamente eu vou postar isso no youtube né pra quem tá vendo aí se vocês gostaram fala aí nos comentários o que vocês querem que eu traga na próxima isso aqui foi insano beijo pra todo mundo que tá no youtube tá bom fico por aqui vou pedir pra você avaliar o vídeo me deixar um comentário se inscreve no canal se não for inscrito beleza eu vejo você no próximo vídeo um abraaaço tchau tchau